Eu já começo este vídeo aqui, primeiramente, mais uma vez né, coisa que eu nunca vou cansar de fazer Agradecer a todo mundo que me acompanha, que me segue, tanto o meu canal, quanto o canal do meu irmão Eliseu Que é o Mundo da Relojoaria, o nosso outro canal, que é o Descomplicadores da Relojoaria O canal também do Carlos Taniguchi, que é o Taniguchi Relógios E o canal da minha maninha, que é o canal Marta Ferraresi, o nosso mais recente canal pessoal E como eu não pude gravar o vídeo ontem né, aqui no Manual do Relojoieiro, porque ontem eu estive no sítio E a gente gravou um vídeo com a minha irmã, a Marta Ferraresi, quem não acompanhou pessoal Aqui do lado, pela capa, vocês podem ver, e vou deixar aqui embaixo também, no primeiro comentário fixado O link deste vídeo, ficou um vídeo muito bacana hein, tenho certeza que vocês vão curtir, tá bom A Marta em questão de um mês mais ou menos, que ela começou a postar vídeos né Já ultrapassou aí 700 inscritos pessoal, chegando nos mil inscritos né, ela pode monetizar o canal E eu agradeço a todo mundo que tem colaborado, tá bom Bom, eu quero mostrar pra vocês pessoal, esses três relógios aqui Um Mont Blanc, tá, automático Veio pra consertar É claro né, não veio passear Esse aqui também, esse aqui, de acordo com o que o cliente disse, o cliente é o Jorge Landiose Lá de Curitiba, certo Mandou esses três relógios aqui E esse aqui, é pra tirar peças, caso precisar né, pra aproveitar nesse aqui Mas, infelizmente, peças internas não serão possíveis reaproveitar, porque é outro calibre Pessoal, embora ele por fora ele é igual Por dentro ele é diferente, tá Vamos ver o que a gente consegue fazer Já deixei ele aberto aqui ó É a tampa dele, inclusive vou mostrar pra vocês aqui gente ó Ele é bem diferente, tá Ó Então, não tem como aproveitar a peça do maquinário de um pro outro, tá Sem chance, não tem mesmo Então, ele passeou aqui praticamente à toa né Mas vamos deixar do lado E esse de bolso aqui, o de bolso eu já Abri pra dar uma olhada, pra passar um orçamento pra ele Para o Jorge né Já está sem o balanço, porque eu retirei Porque o balanço estava com o eixo quebrado E eu não tenho aqui pessoal Vocês viram que eu ganhei um monte de coisas em um vídeo que eu postei aqui Esse vídeo aqui ó Quem não acompanhou também pode acompanhar Com aquele monte de coisa que chegou pessoal Não tinha eixo pra esse relógio aqui E as coisas que eu tenho também, eu procurei e não achei nenhum, tá Inclusive, eu já deixei do lado aqui ó Já desmontado né Já entrei em contato com as fornituras aí Mas eu entrei em contato No sábado de manhã Eu fiz isso antes de eu ir Ou melhor, na sexta-feira à tarde né Eu entrei em contato com algumas fornituras Elas já tinham sido fechadas as portas E algumas me responderam Que eu ia me responder Só na segunda-feira Se tem o eixo ou não Então esse aqui por enquanto né Se a gente não encontrar o eixo Não tem como fazer nada É, vou ler uma carta que ele me mandou aqui também Pessoal que está aqui comigo Está escrito assim Prezado Luiz Carlos Sou inscrito no seu canal E sempre estou vendo Os seus vídeos Estou enviando esses três relógios Dois Montblanc E um outro de bolso Omega O relógio de pulso Infelizmente Caiu E começou a parar Sempre por volta das 7 e 10 Minutos da manhã E essa queda Entortou a coroa E caiu a logomarca Consegui um outro Para retirar a coroa E também o ponteiro Vou usar o segundo relógio Como doador de peças Que dá pra ver Que é mais inferior ao calibre E tem mais defeitos Observações Falta um ponteiro pequeno Do dia da semana Ele sempre cai Pode usar do outro relógio Observações O mostrador parece Fora de centro Pode ser que seja isso Do lado de cá Que o ponteiro não para Pode trocar Pode trocar de mostrador Se for preciso É que ele fez um desenho aqui Dizendo que está fora de centro No buraquinho do ponteiro Muito obrigado Jorge Está aí Quer dizer O mostrador também Não sei se serve Porque geralmente Os fuz dos pezinhos Vão ser diferentes Também Porque a máquina É bem diferente Não sei se vai dar certo Mas vamos lá Aqui está o relógio Aqui está o relógio Ele disse que está fora de centro Mas aqui Do jeito que está aqui Não tem como centralizar Geralmente quando fica Fora de centro Você vai tentar Ajeitar em um E sai fora de centro do outro Esses relógios Geralmente não são bem Centralizadinhos Mas pelo que eu vejo Está muito pouco Fora de centro Isso aqui não atrapalha Em nada No funcionamento do relógio Então vamos começar A desmontagem É automático Está bom E vamos ver Por que ele está parando Com o Jorge Ele está parando Às 7 e 10 Da manhã Começar retirando Aqui da caixa Dando uma apertadinha De leve Aqui nesse ponto Um pouquinho De oxidação Aqui na tige Esse tipo de relógio Também gente É frisando Eu não gosto De deixar De dar garantia Contra a água Tampa de pressão E tal Eu não gosto De garantir Não A água Eu já aviso A pessoa Não mole Relógio de fundo De pressão Infelizmente É um relógio Resistente Apenas Vamos colocar Aqui A tige De volta Eu vou retirar Esses ponteiros Agora A gente Volta já já Parece que o mostrador Também Não sei se está Quebrado Os pinos Vamos tirar Aqui para a gente Ver Ponteiros Retirados Realmente Pinos Quebrados Só o toquinho É isso aí Já que eu não trabalhei Ontem Que foi sábado Vou trabalhar Hoje no domingo Então a gente Trabalha em casa Não tem mais Horário Para abrir loja Para fechar Não tem mais Aquele compromisso De horário Então a gente Trabalha O dia que dá O dia que não dá A gente Não trabalha Depois trabalha No outro de novo Às vezes trabalha Num feriado E vamos tocando o barco Então pessoal Ontem eu estive lá Com a minha mana A Marta Ferrarese Gravamos um vídeo É muito legal Mostrando ele A natureza Um córrego Que atravessa O nosso sítio Ficou um vídeo Bem bacana Eu particularmente Eu gosto de acompanhar Muito esses tipos De conteúdo Canais aí Que mostram A natureza E aqui Eu só assisto Esse tipo de coisa Eu adoro É onde eu tive a ideia Então de Falar para minha irmã Vamos começar a gravar Uns vídeos assim também Nesse sentido Porque eu acho Que vai virar Esses vídeos São bem visualizados E minha irmã Meteu o pé Já no serviço Que ela trabalhava Na verdade Ela trabalhava Numa creche Com crianças Trabalhei ali Muitos anos Mas a creche Esse ano passado Mudou de direção Depois de anos E anos Essa creche Na verdade Ela era dirigida Pelo pessoal Da Holanda Os holandeses Isso desde quando A gente era criança Eu conheço essa creche A gente morava perto Inclusive na época Quando a gente morava Na cidade A gente morava perto Dessa creche E a Marta Trabalhava lá Muitos anos Trabalhando lá Aí esse ano passado Mudou a direção E O que aconteceu? Diminuíram o salário Drasticamente Aí falei pra Marta Ah Marta Fica atrás disso aí Não Larga a mão Disso aí Então curti a vida Um pouco Já tá com mais de 50 anos Vou começar a gravar Uns vídeos Uns conteúdos aí Mudar de vida Tá louco? Não compensa isso aí não As coisas tudo subindo O salário diminuindo É onde eu incentivei ela Ela topou Então a gente tá todo sábado Lá no sítio mesmo Fazendo uma coisa ou outra Comecei a falar pra ela Vamos gravar uns vídeos aí A gente começou Então ela já passou De 700 inscritos Com um mês de vídeo De canal Temos algumas molas Aqui pessoal Tem que tirar as molas Primeiro Antes de tirar os parafusos Essas molas batem asa Já retirei Todos os parafusos As molas também É a rodinha aqui Já voou Por conta própria Duas Alavancas aqui também Uma molas por baixo Essa roda aqui tá meio travada aqui É meio esquisita hein Essa roda aqui gente Ela tava meio dura Meia empenada aqui Eu acho que na pancada Eu acho que na pancada Como o cliente disse Deixou cair Ela deslocou aqui também Essa aqui ajudou Eu acho que pode ser isso Vamos continuar desmontando aqui Para a gente Ver se tem mais alguma coisa Algum outro defeito E mais esse parafuso Para tirar Para tirar essa parte aqui Aqui tem um pézinho do mostrador Também solto É quebrado E outro aqui Mas infelizmente gente Eu vou ter que colar Com fita dupla face Tá Que não tem como Soldar esse tipo de mostrador não Esse aqui se marcar ele Porque esquenta né Acaba marcando E fica feio né Dá para o filho não mexer Passa uma fita adesiva Fica show de bola também Sem problema algum Fazer uma alavanca aqui Ah tem mais um parafuso aqui Eu estou vendo Que está difícil de sair Está meio camuflado aqui Pronto Vamos ver se agora levanta E agora foi Olha só As duas molas marrudas aqui Retirar agora A roda minuteria Para a gente retirar o chalsei Que é a embreagem do relógio Até agora Não vi nada quebrado Apenas a roda Que estava Encavalada né Aquela que eu mostrei Para vocês aí Solta esse parafuso Para retirar aqui O sistema Da chave Então Mais uma Uma mola aqui Deixa eu colocar o dedo aqui em cima Se não é perigoso Essa báscula sair voando Esse é o tilete Tis de coroa Pinhão fêmea Esse aqui E esse é o macho Beleza Vamos desmontar do outro lado agora Olha eu desloquei ali a peça Pessoal que está encavalado O relógio está até funcionando já Então eu creio que esse relógio Não tem defeito nenhum Assim Peças quebradas né A gente aproveita Desmonta Faz aquela revisão caprichada Vai lubrificando Montando E entrega para o cliente Em perfeito estado Depois o de bolsa Aqui eu vou ver se a gente consegue Encontrar o eixo Com aquele tanto de coisa Que eu tenho aqui Infelizmente Não consegui achar Eu não tenho A gente vê que a O universo dos relógios É imenso pessoal É imenso Tem calibre Que não acaba mais O próximo passo Aqui eu vou desmontar A ponte do automático Se não me engano Aqui tem um parafuso Comprido E um curto Acho que curto esse aqui Eu acho Agora que eu estou Lembrando pessoal Acho que já tem Calibre desse aqui No canal É pessoal Está aqui Os parafusos Deram uma espirrada Mas está aqui Eu me enganei Os dois parafusos São do mesmo tamanho Igualzinho Então Olha o que eu estava dizendo Tem três Quatro engrenagens No setor do automático Duas rodinhas Duplas Agora tem que descarregar A corda desse relógio Aqui Antes da gente Desmontar a âncora ali Seguramos essa alavanca Escapou É Está meio difícil Aqui Pronto Então o sistema como é, da catraquinha esse parafuso se não me engano é uma rosca contrária, é isso mesmo bonita máquina também retiro agora a âncora os dois últimos setores que faltam ponte do tambor, ponte das engrenagens eu vou soltar aqui de uma vez o rack do relógio é o rack cada um pronuncia de uma maneira diferente maravilha então tá aí gente inteirinho desmontado tem bastante peças também mola então é o que mais tem os parafusos deixei separado aqui que é a parte da frente os parafusos da parte traseira tá ali da máquina, do automático também bora agora fazer uma faxina nesse que tudo desenrolar aqui o tambor também da corda para deixar o servicinho caprichado bom gente, eu já coloquei tudo aqui dentro tudinho platinho eu vou deixar para depois para o final depois a gente vai montar tudo e lubrificar maravilha gente tamborzinho já reenrolado olha aí peças já todas lavadinhas certo aqui está a platina e vamos começar agora a montagem vão deixando aquele like para a gente pessoal caprichado obrigado a todos mais uma vez e aqui eu já coloquei a ponte das engrenagens a ponte do tambor já rosquei essa primeira roda agora eu vou colocar a catraca desse aqui da roda de carga gente esse aqui fica por baixo da roda encaixamos aqui direitinho dessa forma e aqui a gente parafusa a roda bem aqui no quadradinho do eixo beleza aqui o parafuso aqui a gente vê a catraca ele já cumprindo a sua função e aí gente funcionando já já fiz a recolocação do balanço setores aí todos já lubrificados e engraxados bom então aqui está mais uma vez mais de perto um pouquinho funcionando legalzinho já já posicionei também todas as engrenagens aqui do do automático são quatro tem aqui a roda de carga essa roda aqui ela faz o carregamento do relógio pela coroa quando a gente gira a coroa para dar corda esse relógio aqui é corda manual também então essa aqui é a corda é a roda de carga melhor né essa é a roda que vai encostar na roda de carga e essas outras aqui essas duas aqui parecidas uma com a outra são as que vão engrenar no rotor através do giro do rotor que vai acionar para fazer o carregamento da roda de carga certo? através do automático esse setor aqui ó e essa rodinha em conjunto com essa aqui é a corda manual olha que show hein bom já coloquei aqui o setor também do automático a ponte e esse setor aqui dessas rodinhas são a parte que é recarregável pelo movimento do pulso e essa engrenagem como eu disse está aqui ó e o carregamento estou girando a tinge aqui ó o carregamento manual tá? está aí ó maravilha depois que a gente colocar o rotor aqui né rotor vai pegar a engrenagem nessa rodinha e faz o carregamento automaticamente no pulso olha só que show aqui eu já posicionei também as alavancas os acionadores de funções tudo no jeito hein olha só e a gente já está finalizando bom já fiz a montagem aqui também dessa parte já fiz o parafusamento é apoiem bastante nessa roda aqui gente essa roda que está fazendo o relógio parar que tinha hora que esse dente que subia para cima escapava dessa engrenagem aqui ó e acabava endurecendo enroscava né e eu fiquei aqui eu creio que ó gente quase uma hora para ajeitar isso aqui hein encaixava a peça ela erguia para cima encaixava e erguia para cima para colocar deu o que fazer agora está aí ó rodando certinho mas não foi fácil então o problema estava aqui ó chegava em um certo ponto aqui o dente encavalava esse dente dessa roda ficava em cima aqui dessa aqui ó da roda canal onde acabava enroscando agora aqui a gente vai pulando certinho engrenagem está aí ó estou acionando aqui a alavanca desse lado aqui também aqui eu já consegui concluir o serviço eu acabei encontrando o ponteiro aqui que eu tinha entre algumas peças guardadas nesse relógio aqui então eu acabei nem mexendo não coloquei as mãos tá então esse aqui vai voltar do jeito que está para casa né tanto que outra coisa também esse ponteiro aqui não ia dar certo ali né porque um é que ele é diferente e o diâmetro também do eixo é diferente não ia servir no eixo desse aqui certo pessoal então está aí ó acabei encontrando esse outro ponteirinho aí ficou assim a cor um pouquinho diferente mas deu certinho ali ó tá então a gente vai terminar isso aqui agora tá aí galera Mont Blanc finalizado no capricho hein olha só para fechar o bichinho né para a gente terminar então aqui nós temos o relógio finalizado olha só no capricho hein quando a gente puxa a função hack é acionada né para de funcionar vamos ver agora aqui ponteirinho vermelhinho acompanhando acompanhando as 12 e 24 horas olha só além da área funcionando certinho semana que também certinho e o dia que também certinho pessoal então esse foi o vídeo de hoje agradeço mais uma vez a todos que ficaram comigo até agora e mais uma vez pessoal convido a vocês aí para dar um pulinho lá no canal Marta Ferrarese certo se inscrevam compartilhem pessoal vou dar uma força para a Marta aí certo muito obrigado a todos fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo se Deus quiser tchau 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 Obrigado.